Vamos lá então, estamos aqui no bairro Bela Vista, campo de terra, treino dos veteranos do Bela Vista Acompanhando aqui para ver se vai sair um gol bonito hoje Vamos ver Treinos que acontece segunda, terça e quinta Hoje é quinta-feira, 26 de dezembro, é o último treino da semana Vamos lá Aqui a gente tem o gol mais bonito da semana, já temos quatro na lista Vamos ver se hoje vai sair Entra aí, entra aí Vamos ver quanto tempo vai aguentar aqui o celular Son som, negão, son som de novo Uninho pra ninguém Riky, lançou o sonsom, chega a tona Marcação e desistiu Ainda Sonson Tocou Quem chega errou o passe Chega as agas, Zequinha Tocam ela Chegou a marcação De novo pra Tor Tor deu na fogueira pra Neto Neto ajeitou Parraxa, eu saio com bola e tudo Já temos 3 minutos De filmagem, vamos fazer 5 Tocos de 5 Desde que eu cheguei até agora Tá 0 a 0 Lançou o pastor, tentou cruzamento Pra ninguém Renildo fica com ela Tira a zaga Prende nós E aí Tô pra fora Perdeu a chance Tô perde a chance Do gol Chuta pra fora Se tivesse feito esse ia ficar registrado Viu Thor Você perdeu Parando Os primeiros 5 minutos 0x0 0x0